Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma sacada quântica diretamente do Jardim Botânico, esse lugar paradisíaco, cercado de natureza. Você que está nos vendo aí no YouTube, quem está nos ouvindo, apenas sinta essa energia intensa, que vai certamente reverberar em mim aqui e vai chegar até você. Então a sacada de hoje é a seguinte, não se acomode em viver, a dançar, de acordo com a música do mundo. Crie uma bela e inspirada melodia e faça o mundo dançar de acordo com a sua música. Inspire-se. Olha, os conhecimentos que nós temos hoje estão mostrando exatamente que cada ser humano tem a sua frequência própria. A frequência está associada à música, então você tem ali a nota dó, que está naquela determinada frequência, o mi, o la, o fá, enfim. E aí você tem uma orquestra, por exemplo, que tem inúmeros instrumentos, que cada instrumento está expressando a sua melodia. E quando eles se juntam, cria uma verdadeira sinfonia, está certo? Então o que acontece é que as pessoas, hoje, muitas pessoas estão praticamente, digamos assim, prisioneiras do mundo, do que acontece fora delas. Ou seja, o mundo está influenciando diretamente quem elas são. Por quê? Porque as pessoas ficam lá na frente da televisão ouvindo negatividades ou falando sobre coisas ruins. Ou só olham para as coisas negativas, que hoje a moda é exatamente divulgar o que é negativo, porque o nosso cérebro dá mais atenção para coisas negativas e por isso isso dá mais ibope. Então o que acontece é que as pessoas estão muito prisioneiras das notícias do que acontece fora e comprometem. Com isso elas vão tocando uma música, ou seja, elas vão vibrando numa frequência que não é favorável a elas, que está fazendo com que elas adoeçam. Não é à toa que 70% das pessoas morrem de doenças crônicas no Brasil e as doenças crônicas crescem em uma taxa de 5% ao ano. Exatamente porque as pessoas estão viciadas em pensamentos ruins, em sentimentos ruins, em negatividades, em falar sobre coisas negativas, em estar prisioneiras do seu passado. Então você não está cantando a sua música. Você está simplesmente sendo influenciado negativamente pela música do mundo. E a música do mundo predominante. O que se passa? Tem muita coisa fantástica acontecendo na humanidade. Você não faz nem ideia. Só que isso é muito pouco divulgado. Tem pessoas fazendo obras fantásticas, criando novas tecnologias que vão beneficiar milhões e milhões de pessoas. Tem muita coisa boa realmente acontecendo. Você precisa se conectar a essas coisas boas. Porque essas coisas boas, quando a gente se conecta a um bom pensamento, a boas histórias, a seres que ajudaram a transformar a humanidade, a gente vai despertar em nós essas mesmas melodias, essas mesmas frequências, para que a gente possa saber qual é a nossa frequência única. Você é um ser único. Não se compare com ninguém. Você não é inferior nem superior. Você é único. É única. Não tem ninguém igual a você. Mas para que você possa vibrar nessa sua frequência, você precisa acessar a sua música. E aí você precisa exatamente se abrir ao novo. Você abrir o seu potencial, que permite que você compartilhe os seus talentos. Então, qual é o seu talento? Então, perceba quais são os seus talentos e comece a compartilhar isso. E a partir desse compartilhar dos seus talentos, daquilo que você tem de bom, certamente vai reverberar a sua música, vai estar reverberando para o mundo. E você vai estar contribuindo para a grande orquestra universal, de forma que a melodia do universo seja cada dia mais harmônica. Então, está aí a dica para você de hoje. Conecte-se a sua música. Faça a diferença no mundo. Se você gostou, deixe aí o seu comentário. Espera aí que chegou aqui um insetozinho. Deixe aí o seu comentário. Curta isso aí e nos acompanhe. Você pode nos acompanhar também lá no nosso site, o portal saúdequanto.com.br. Se você está interessado em livros e nossos cursos, conheça um pouco mais do nosso trabalho. se você está em busca de transformação rumo ao salto quântico na mente. Um grande abraço e até amanhã com mais uma sacada quântica para você. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.